Olá, pessoal! Estamos de volta aqui. Hoje o assunto é muito especial. Nós vamos tentar desvendar aqui o mistério de Tom Bombadil e a sua esposa, Fruta Douro. Esse vídeo aqui é dedicado principalmente ao Rafael Pessoal, que ele está sempre pedindo aí para mim e para o César, aqui nos comentários do canal, que a gente fale sobre Tom Bombadil. Inclusive ele falou que já começou as pesquisas dele e parece que as conclusões dele são bem parecidas com as nossas aqui que nós vamos revelar nesse vídeo. E o vídeo também vai para o Alessandro Pagotti, que é um membro lá do grupo de discussões no Facebook do Token Brasil, e ele fez um tópico lá perguntando sobre Tom Bombadil, e nós prometemos a ele que esse vídeo aqui ia sair. Então, Alessandro, fique ligado aí que esse vídeo aqui é para você também. E esse vídeo aqui é tão importante que tanto eu como o César vamos participar dele aqui. Eu vou falar sobre Tom Bombadil e depois o César vai entrar em cena e vai falar sobre a Fruta Douro. Bom, na minha didática, a melhor forma de se descobrir quem é Tom Bombadil, na verdade, é por exclusão. Então nós vamos tentar excluir algumas das possibilidades de quem poderia ser Tom Bombadil. Uma primeira possibilidade, que muitas pessoas acreditam, é que Tom Bombadil seria uma representação de Token. Seria uma forma que o próprio autor encontrou para fazer parte daqueles acontecimentos da história de O Senhor dos Anéis e da Terra-média. No entanto, nós vamos ver agora que essa visão não prospera pelo seguinte. Não sou Gandalf, sendo um subcriador transcendente neste mundinho. No que diz respeito a algum personagem ser como eu, este é Faramir. Exceto que me falta o que todos os meus personagens possuem, deixo os psicanalistas notarem. Coragem! Ou seja, se há um personagem que é mais ou menos parecido com Tolkien, esse na verdade seria Faramir, que não tem nada a ver com Tom Bombadil. Uma segunda possibilidade que muita gente acredita é que Tom Bombadil seria uma personificação, uma presença de Eru, Ilúvatar. Ou seja, aquele deus de Ea, o deus que fazia parte do legendário de Tolkien. Mas será que era mesmo? A passagem por sobre o mar não é a morte. A mitologia é elfocentrista. De acordo com ela, no início havia um verdadeiro paraíso terrestre, lar e reino dos Valar, como uma parte física do mundo. Não há personificação do Criador em lugar algum nesta história ou na mitologia. Então nós temos aqui uma afirmação veemente de Tolkien que não havia personificação de Eru e Ilúvatar nas suas histórias, já que Eru permanecia afastado, fora do mundo. Então Tom Bombadil não é Eru e Ilúvatar. A terceira possibilidade é que Tom Bombadil seria um Valar. Será mesmo? A primeira coisa que a gente tem aqui em mente, que a gente tem que ter em mente, é que lá no Valar Quinta, lá no Silmarillion, todos os Valas são nominados. Ou seja, nós sabemos o nome de cada um deles. Então diante dessa premissa, vamos ver aqui uma primeira citação de O Senhor dos Anéis. Mas você é jovem e eu sou velho, mas ancião é o que sou. Vejam bem, meus amigos. Tom Bombadil já estava aqui antes do rio e das árvores. Tom se lembra da primeira gota de chuva e do primeiro broto de árvore. Fez trilhas antes das pessoas grandes, e viu o povo pequeno chegando. Já estava aqui antes dos reis e dos túmulos, e das criaturas tumulares. Quando os elfos passaram para o oeste, Tom já estava, antes de os mares serem encurvados. Conheceu o escuro sob as estrelas quando não havia medo, antes de o Senhor do Escuro chegar de fora. Então aqui Tom afirma que ele já estava no mundo antes de chegar o primeiro Valar em Arda. Não é à toa que ele fala, antes do Senhor do Escuro chegar de fora. E quem seria esse Senhor do Escuro? Com certeza é Melkor. Porque quando Sauron entrou no mundo, Sauron ainda não era Senhor do Escuro. Essa posição só foi ocupada por ele muitas eras depois. Mas então como sabemos que Melkor foi o primeiro Valar a entrar aqui no mundo? Para isso nós vamos ter que recorrer ao The Book of Lost Tales, parte 1, no capítulo A Chegada dos Valar e a Construção de Valinor, que, na minha concepção, é um escrito que ainda está valendo, que é canônico e faz parte do Legendário de Tolkien, segundo as regras da hermenêutica que nós podemos aplicar aqui para interpretar a alma de Tolkien. Sobre isso vocês podem ver lá nos primeiros vídeos aqui do Tolkien Talk. E os links estão aqui na descrição desse vídeo. Agora, rapidamente, como eles, Manuel e Varda, passaram, Melkor estava lá antes deles. E no Silmarillion publicado nós não temos essa informação. Nós só temos ela aqui no The Book of Lost Tales, de que Melkor foi o primeiro Valar a entrar no mundo. Então, o que nós podemos concluir é que se Tom estava aqui antes do Senhor do Escuro chegar, Melkor, ele não pode ser nenhum dos Valar, já que o primeiro Valar a entrar foi Melkor. A quarta hipótese é que Tom Bombadinho seria um Maia. Como sabemos, alguns dos Maia que estavam na Terra-média eram altamente influenciados pelo Um Anel. Gandalf, Saruman, o próprio Sauron. Assim, não há por que a gente acreditar que o Um não influenciasse os Maia, já que estes eram afetados de uma forma de outra. No entanto, Tom Bombadinho não é afetado pelo Um Anel. Depois, Tom colocou o Anel na ponta de seu dedo mínimo, levando-o para perto da Luz da Vela. Por um momento, os Hobbits não perceberam nada de estranho a respeito disso. Então, ficaram pasmos. Nenhum sinal de Tom desapareceram. Então, o Anel realmente não teve nenhum efeito sobre Tom Bombadinho. O poder do Anel sobre todos os interessados, mesmo os Magos ou Emissários, não é uma ilusão, mas não é o quadro inteiro, mesmo do então estado e conteúdo dessa parte do Universo. Ou seja, de fato, o Anel atuava sobre todos os seres, ficando à dúvida se ele atuaria sobre os Valos. Mas, pelo menos sobre os Maia, ele tinha um certo poder. Assim, como o Anel não afetava Tom Bombadinho, podemos dizer que ele não era o Maia. Uma quinta opção é, será que Tom Bombadinho era um elfo? Quando voltaram a acompanhar as palavras de Tom, perceberam que ele tinha enveredado por estranhas regiões, além de suas memórias e de seu pensamento consciente, para tempos em que o mundo era mais vasto, e os mares fluiam direto para a praia do Ocidente. Tom ainda se movia de um lado para o outro, cantando luzes de estrelas antigas de uma época em que apenas os ancestrais dos Elfos estavam acordados. Ou seja, quando ele fala os ancestrais dos Elfos, Tom não estaria incluído aí nessa passagem. Vejam bem, meus amigos, Tom Bombadinho já estava aqui antes do rio e das árvores. Tom se lembra da primeira brota de chuva e do primeiro broto de árvore. Fez trilhas antes das pessoas grandes, e viu o povo pequeno chegando. Já estava aqui antes dos reis e dos túmulos, e das criaturas tumulares. Quando os Elfos passaram para o Oeste, Tom já estava, antes de os mares serem encurvados. Ora, se os Elfos passaram para o Oeste e ele fala na terceira pessoa do plural, não se incluindo aí, então é porque Tom realmente não era um Elfo. Então nós já excluímos Tom Bombadinho de ser o próprio Tolkien, Herói Lúvatar, um Vala, um Maia ou um Elfo. Está bem claro aqui também que ele não pertence àquelas outras raças da Terra-média que nós conhecemos, como Lanões, Hobbes ou Ents. Então o que seria Tom Bombadinho? Esta aqui então é a minha resposta pessoal para esse enigma. Eu peço aqui então para que vocês prestem atenção nessas passagens que eu vou colocar agora. Os Valar atraíram para si muitos companheiros, alguns menos grandiosos do que eles, outros quase tão grandiosos quanto eles, e juntos trabalharam na organização da Terra e no controle de seus tumultos. Embora Manoel seja seu rei e tenha a lealdade de todos sob as ordens de Eru, em majestade eles são semelhantes, ultrapassando de longe todos os outros, sejam Vala, sejam Maia, sejam de qualquer outra ordem que Elúvatar tenha enviado para ela. Veja então aqui que nessas passagens Tolkien deixa em aberto que dentre os vários espíritos que entraram no mundo, Valar e Maia são apenas dois tipos, mas existiram outros que não foram nominados. Então aqui nós ficamos sabendo que existem esses outros tipos de espíritos. Quais são nós não sabemos, porque eles não foram especificados. Existe até um pequeno trecho no The Book of Lost Tales, parte 1, onde ele fala que outros espíritos também entraram no mundo. E tem até os outros nomes que eles são citados, como fadas, duendes e outros tipos de espíritos. Então aqui nós já podemos começar a ir traçando um perfil de Tom Bombadil, ou seja, aparentemente ele é um espírito. Algum desses outros espíritos aí que não foram nomeados. Vamos ver aí agora mais uma pequena passagem de O Senhor dos Anéis. Não, eu não colocaria as coisas dessa forma, disse Gandalf. É melhor dizer que o Anel não tem poder sobre ele. Ele é seu próprio Senhor, mas não pode alterar o próprio Anel, nem desfazer o poder deste sobre os outros. E agora se retirou para uma região pequena, dentro de limites que ele mesmo fixou, embora ninguém consiga enxergá-los, talvez esperando uma mudança dos dias e não saia dali. Mas dentro desses limites nada parece afetá-lo, disse Erestor. Então nós percebemos aqui que Tom escolheu uma área bem delimitada para morar. Então o que está aparecendo aqui é que Tom era um espírito que morava numa pequena região. Mas que região seria esta? Aquela região da Floresta Velha, próxima ao Condado. Então nós já podemos partir para a grande revelação. Quando Tolkien estava escrevendo O Senhor dos Anéis, logo no comecinho do processo de escrita do livro, quando o sucesso de O Hobbit foi tão grande que os seus editores encomendavam a continuação, Tolkien começou a esboçar alguma coisa, mas ele não sabia nem quem seria o personagem principal de O Senhor dos Anéis. Então ele chegou a cogitar a possibilidade de ser o Tom Bombadil, que já era um personagem existente, que Tolkien tinha feito alguns poemas sobre esse personagem. Então olhem só o que Tolkien falou nesse pequeno trecho de uma carta. O Senhor acha que Tom Bombadil, o espírito da minguante zona rural de Oxford e Berkshire, poderia ser transformado no herói da história? Ou ele está, como suspeito, totalmente preservado nos versos em anexo? Ainda assim, eu poderia aumentar o retrato. Então vejam aqui como é que Tolkien se refere a Tom Bombadil, o espírito da minguante zona rural de Oxford e Berkshire. Então, se nós juntarmos aqui a citação do Silmarillion, que fala que outros espíritos chegaram ao mundo. Com mais a carta do Conselho de Elwood, é sobre aquela pequena região que Tom escolheu para morar. Com mais essa carta do Tolkien, que fala do espírito da minguante zona rural de Oxford e Berkshire, nós já temos aí a natureza de Tom Bombadil, que é um espírito da zona rural, daquela área em que ele resolveu morar, na Floresta Velha, próximo ao Condado. Lembrando então que, para Tolkien, a Terra-média seria um passado mitológico desse mundo em que vivemos hoje. Por isso, há uma correlação de lugares entre aqueles locais da Terra-média com os locais do mundo de hoje em dia. Por exemplo, o Condado está localizado mais ou menos nas coordenadas de Oxford. Então, já que Tolkien falou que Bombadil seria um espírito da minguante zona rural de Oxford, então ele morava realmente perto de Oxford, a Floresta Velha. Então, já fazendo também essa correlação até de lugares. O que só confirma que Tom Bombadil é esse espírito que morava naquela região ali bucólica, ou rural. Esta é apenas uma tentativa de explicação da natureza de Tom Bombadil. Existem outras, inclusive bem relevantes. Mas, na verdade, Tom Bombadil é um mistério que possivelmente nunca será totalmente solucionado. E Tolkien fez isso de propósito. Como uma história, creio que seja bom que existam várias coisas não explicadas, especialmente se de fato existir uma explicação. E talvez, desse ponto de vista, eu tenha errado em tentar explicar demais e em fornecer história de tempos passados em demasia. Muitos leitores ficaram presos no Conselho de Elrond, por exemplo. E mesmo em uma Era Mítica, deve haver alguns enigmas, como sempre há. Tom Bombadil é um, intencionalmente. Vocês viram aí, então, que pra gente fazer esse estudo foram necessárias várias fontes diferentes. E agora, na segunda parte do vídeo, nosso amigo César vai falar sobre a fruta Douro e o que nós temos a respeito dela. Parece até que está fazendo um pouquinho de frio lá em São Paulo. Fala aí, César! Opa! Cheguei aqui na ponte aérea Maranhão-SP. Estou até de cachecol aqui, estou todo agasalhado, porque eu estou dentro de casa e está saindo fumaça da minha boca. Vocês não podem ver. Aqui em São Paulo está fazendo 5ºC. Para quem é gaúcha isso não faz diferença, mas para a gente aqui está muito frio. Então vamos lá. Vamos à minha parte. Eu vim falar aqui da fruta Douro, a Goldberry, em inglês, no original. Ela é a companheira, a esposa do Tom Bombadil, que a gente vê na Sociedade do Anel. Eu aproveitei aqui e também coloquei uma foto, um desenho, uma ilustração da fruta Douro aqui, pelos irmãos Hildebrand. Acho bem bonita. Apesar da fruta Douro me parecer mais bonita na descrição do Tolkien, que ela está bonita e coisa e tal, mas o conjunto da obra aqui, do cenário, é bem bacana. Tem aquela questão confortável, parece que a casa do Bombadil é segura, quentinha. Então é isso daí. Essa é a ilustração dos irmãos Hildebrand. O Sérgio falou do Tom Bombadil por eliminação. E eu vou por um procedimento diferente porque ela é uma personagem mais simples. Eu vou citar o que a gente sabe da fruta Douro. Então vamos lá. O que a gente sabe no Senhor dos Anéis? A gente sabe que ela é a filha do rio e também tem o sinônimo que é filha das águas. Também temos que ela é filha da mulher do rio. Então já tem três termos aí, né? Que é uma outra personagem que a gente não tem histórico de informações, essa mulher do rio. E sabemos que ela é a esposa de Tom Bombadil. As características físicas que a gente sabe dela é que ela tinha pele branca, cabelos loiros, longos e cacheados e uma voz cristalina. Sabemos também as duas roupas que ela utilizava. Uma era um vestido verde salpicado de prata e a outra roupa era vestida de branco barra prateado, cinto branco e sapatos que pareciam de escamas de peixe. Tem uma citação que eu acho muito interessante. A descrição dela é a seguinte, abre aspas. Rodeando-lhe os pés em grandes vasilhas de cerâmica verde-azul, boiavam nenufares, brancos. E ela parecia estar num trono, no centro de um lago. E aí, para os hobbits, ela também parecia uma jovem e bela rainha élfica. Então nós temos aí dois termos que ligam a realeza. Um seria o trono e o outro seria que ela parecia uma jovem rainha élfica. Isso na visão dos hobbits. Os hobbits ainda dizem que a voz dela era, como a canção da água, que flui alegre noite adentro, vinda de uma clara manhã nas colinas, veio descendo sobre eles como uma chuva de prata. Então nós temos que todas as referências são rios, riachos, chuva, orvalho e água. E ainda Tom Bombadil diz que a encontrou num lago largo, lindo e claro, nas margens do Volta Vime, sentada por entre os juncos. Então isso é o que nós sabemos no Senhor dos Anéis. Agora, Tom Bombadil e Frutadouro apareceram nas aventuras de Tom Bombadil, no verso. E o que nós sabemos lá basicamente é que quando Tom aparece no lago, a Frutadouro puxa ele para dentro do lago. O Tom não cai dentro do lago e ela vai para o fundo do lago. E sabemos também que eles se casam no meio da floresta ali com os animais e tudo mais. É isso que a gente sabe nessas duas publicações. O que sabemos sobre ela nas cartas de J.R.R. Tolkien? Bom, na carta 210, Tolkien diz, Frutadouro representa as reais mudanças sazonais em tais eras. Está na página 260. Sobre essas mudanças sazonais, Tom Bombadil reforça isso na Sociedade do Anel. Numa passagem onde está caindo uma chuva bem forte nas colinas, enquanto os hobbits estão lá descansando, Tom Bombadil diz o seguinte, Hoje é dia de Frutadouro lavar tudo, disse ele. O dia de limpeza do outono. Molhado demais para os hobbits, que eles descansam enquanto podem. E aí ele desenvolve a história. Então nós temos aí a mudança do outono, realmente reforçando o que o Tolkien disse. Então citando tudo isso daí, quais são as informações e qual é a conclusão que a gente pode chegar? A conclusão é que assim como Tom Bombadil, ela é provavelmente um espírito. Porém, não uma Ainur. Dificilmente ela seria uma Maia, por exemplo. Valar com certeza ela não é. Agora a Maia também seria difícil ela ser, porque ela tem mãe. Segundo a Mulher do Rio seria a mãe dela. E é dito no Silmarillion, além das duas citações que o Sérgio já fez sobre os espíritos que vieram para ajudar em Arda e tudo mais, é dito o seguinte, e Manwy chamou a si muitos espíritos superiores e inferiores e eles desceram aos campos de Arda e auxiliaram Manwy, evitando que Melkor impedisse para sempre a realização de seu trabalho e que a terra murchasse antes de florescer. Então ele fala que tem muitos espíritos superiores e inferiores. Então já que Tom está categorizado como um espírito campestre, um outro tipo de espírito, que não é Valar, nem Ainur, nem Maia, então já que Tom é um espírito campestre, ao que tudo indica, fruta de ouro seria um espírito da água, como foi sugerido pela nossa amiga e telespectadora aqui do Tolkien Talk, a Lila Rodrigues Lacerda Cunha. Ela sugeriu que a frutadora fosse um espírito da água e eu concordo com ela, porque tudo converge para isso, que ela é uma desses outros espíritos e os espíritos normalmente são ligados a elementos da natureza. No caso, eles estão ligados à água. Porque nós temos outros espíritos da água dentro dos Ainur. Nós temos aqueles dois Maia fortes, que são casados, inclusive, são companheiros, que é o Osi, e a Cuinin, que são vassalos do Umo, que são espíritos fortes. Um senhor Valar da água e esses dois seriam os grandes Maiar da água. E nós temos também um terceiro Maia da água, que é o Salmar. O Salmar fez as Ulumuri, que são aquelas grandes trompas de Umo. Então nós podemos dizer que provavelmente fruta de ouro. A Mulher do Rio, River Woman, seriam outros espíritos da água. Então, pessoal, é isso daí que eu tenho a dizer. Agora, Sergão, eu volto para você. Um grande abraço. Namariê. Pô, César, que frio doido é esse aí, bicho? Hoje, só para fazer inveja aqui, vou terminar o vídeo aqui na praia. Ó, pessoal, espero que tenham gostado do vídeo aí. A discussão continua. Deixe seus comentários aqui embaixo. Não esqueça de curtir, compartilhar. Divulgue aos amigos aí sobre o canal. Até o próximo vídeo e um abraço. Tchau. 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 Tchau.